O mistério aí do pessoal, os pastores que ele já homenageou. Aliás, andei até apelando, né, para que ele faça uma para mim. Olha só, estou aqui confessando para os irmãos. Andei até apelando, ué, e a minha, você não vai fazer, rapaz? Dá uns três páginas aí, se for contar a minha história inteira. Mas acho que tem faltado oportunidade. Ah, meu querido pastor Jair, nosso patriarca aí da família Andrade, pessoa por quem tem maior admiração, maior nosso carinho. Já tivemos a honra de homenageá-lo também aqui, nosso querido presbítero Odaír. E a todos os companheiros e companheiras, todos os irmãos, os corais, os que cantaram, agradecemos de todo o coração. Foi demais, vocês abrilhantaram, lamentamos, estendemos um pouco, porque tivemos a CPI, que depois eles tiveram que reorganizar aqui para termos a sessão. mas que Deus continue e abençoá-lo, pastor Joel. A senhora, a irmã Elisa Gar, toda a família, o Nicolas, a Sara, espertíssimos. O Nicolas cantou também do avô, não foi? Quando aqui esteve, quando fizemos a cerimônia. E dizer que, e pedir orações dos irmãos. Eu preciso muito das orações de vocês. Nós, aqui, que defendemos a causa cristã, e hoje em dia são tantas as tentativas de desqualificá-la, de desmerecê-la. Estão se levantando aí grupos organizados, orquestrados, sabem utilizar a mídia e assim por diante. Mas, algo que sempre me conforta muito é o seguinte. A igreja, ao longo das épocas e dos séculos, já sofreu todo tipo de ataque possível. Hoje, talvez esteja sofrendo um dos mais terríveis, porque é no campo das leis. Campo das leis. Mas, ela não é de homens. A igreja é de Cristo. E, não importa o tamanho da tribulação ou da perseguição, a cabeça dessa igreja está lá nos céus. Ninguém vai alcançar. E ele cuida dela. E nos socorre e nos ajuda. Deus abençoe pela sua vida, pastor Joel. São líderes, são pastores, servos de Deus, abençoados como o Senhor, que tem mantido a fé bem alta e essa chama da fé acesa. Amém? E vamos continuar a trabalhar e orar por essa cidade e trabalhar muito para que ela continue a ser, cada dia, o melhor lugar para se viver. Amém? O Senhor pediu, nós vamos agora encerrar. Se o Senhor quiser vir fazer a oração, pode vir. Se quiser convidar algum companheiro, fica a seu critério. Mas, se puder, venha como nosso homenageado. Eu vou convidar a todos para que se ponham de pé, acompanhando a oração feita pelo pastor Joel. Não esqueça de orar pelos colegas e as colegas vereadoras, presidente da casa, todos os funcionários, nosso prefeito, toda a nossa cidade, as pessoas de bem. E também oremos pelas pessoas que seguem o mal, ainda para que Deus dê a elas a revelação plena do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu, antes de orar, também quero agradecer o meu cunhado Alexandre, sonamita, a família também da minha esposa, o Piva e as suas famílias, a todos os irmãos que se esforçaram, a Igreja da Vila Angélica, os irmãos de outras igrejas, amigos, Deus abençoe. Amém? Amados, nós somos um só, somos um povo só. Vamos dar as mãos, vamos orar, estamos nessa casa de leis, aqui saem as leis que norteiam a nossa cidade, como o pastor vereador Luiz Santos falou, vamos orar por toda esta cidade, eu creio que Deus está sobre nós, e o Senhor possa resplandecer o rosto cada vez mais sobre este povo e sobre esta nação, e principalmente sobre Sorocaba, agora somos um cidadão de Sorocaba. meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de estar aqui, ó Deus, nesta casa de leis, na Câmara Municipal de Sorocaba, Senhor, levantando nossa voz e oração a Ti, ó Deus, reconhecendo que só Tu és grande, só Tu és Deus, só Tu és maravilhoso. Glorifica, pois, o Teu nome, ó Deus, sobre esta cidade, esta cidade de Sorocaba, Pai da Glória, abençoando, ó Deus, a Glória, este lugar, abençoando, ó Deus, os moradores desta terra, abençoando, ó Deus, a Glória, ó meu Deus, o Presidente Executivo, o Prefeito, abençoando, Deus, agora também, a Deus, a Glória, a Casa de Leis, o Legislativo, os Vereadores, o Presidente da Câmara, em especial, o Pastor Luiz Santos, e a sua família, abençoando também, a do Judiciário, desta cidade, ó Pai da Glória, todos os juízes, desembargadores, promotores, ó Deus, da Glória, abençoando, ó Deus, a cada cidadão de bem, abençoando, a cada morador, ó Deus, aonde estiver, ó Pai da Glória, que as Tuas mãos, esteja alcançando, este povo, fazendo prosperar, a Tua Igreja, nesta terra, que a Tua Palavra, possa alcançar, os lares, que a Tua Palavra, possa alcançar, as famílias, ó Deus, da Glória, que moram, nesta cidade, e que o Teu, grande nome, venha a ser glorificado, afastando o mal, ó Deus, da Glória, também salvando, almas, que estão perdidas, pessoas, que estão, ó Deus, sem Deus, neste momento, que o Senhor, possa, agradecer, o Teu nome, vai sobre cada casa, vai sobre cada família, abençoando, a Tua Igreja, nesta terra, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, a Deus, entregamos, esta cidade, nas Tuas mãos, ó Deus, porque Sorocaba, é do Senhor Jesus, e sempre será, nós Te pedimos, Te rogamos, fazemos esta oração, no nome precioso, de Jesus, Te louvamos, por tudo isto, agradecidos, somos pela resposta, amém, amém. Sorocaba, é do Senhor Jesus, declaro, encerrada, esta sessão. Amém. Amém. O que é o Senhor Jesus? Sim. Amém. 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 Tchau.